Um clamor no meu coração Que ansei a sua glória em minha vida E me guie outra vez No caminho que devo andar Tenho sede de sabedoria E me leve além Eu te entrego o meu ser Abro meu coração Toma tudo o que sou És tudo o que tenho Tudo o que preciso E eu não sou nada Sem ti, meu Senhor Tu és minha rocha És a minha esperança Quem cuida de mim Descanso em ti Quem cuida de mim Um clamor no meu coração Que ansei a sua glória em minha vida E me guie outra vez No caminho que devo andar Tenho sede de sabedoria E me leve além Eu te entrego o meu ser Abro meu coração Toma tudo o que sou O sacrifício foi feito Mesmo sem merecer Senhor, eu te agradeço Senhor, eu te agradeço Descanso em ti Descanso em ti És tudo o que tenho Tudo o que preciso E eu não sou nada Sem ti, meu Senhor Tu és minha rocha És a minha esperança Quem cuida de mim Descanso em ti Quem cuida de mim Amém 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 Amém.